Bill Hamilton chegou à centésima pole position, cem vezes largando na primeira posição. Isso em 270 qualifazes disputados. Isso significa ser o mais rápido 37,17% das vezes que ele participou de uma prova de classificação. É um recorde que hoje parece inigualável. Não dá para acreditar que alguém vai chegar a três dígitos nessa especialidade. E o melhor, não veio fácil. Veio depois de uma luta por milímetros, milímetros, milésimos de segundo com Max Verstappen, outro piloto que vive seu melhor momento, piloto que está no auge. Essa luta vem sendo assim desde o começo do ano. Com a limitação do orçamento e com a redução da pressão aerodinâmica, depois de quatro qualifazes, ninguém sabe dizer com certeza qual é o mais rápido. Hamilton com sua Mercedes, Verstappen com seu Red Bull. A diferença entre eles, 36 milésimos de segundo. Vocês sabem o que é 36 milésimos de segundo? Eu vou bater duas vezes muito rápido no iniciar. Vamos ver se eu consigo chegar em 36 milésimos de segundo. Cheguei a dois décimos. Vamos tentar de novo. Cheguei a 180 milésimos. Eles ficaram separados por 36 milésimos. É essa a diferença? Dá para dizer que um é mais rápido que o outro? Não dá. Isso não tem olho humano. Só mesmo a eletrônica consegue detectar uma diferença, um intervalo como esse. Inimaginável. Mas não foi só isso. A batalha entre esses dois, desde o Q1, foi um dos grandes momentos da história da Fórmula 1. Eu vou pôr aqui na tela os resultados do Q1, Q2 e Q3. No Q1, tanto Verstappen quanto Hamilton estiveram discretos. Verstappen virou 1,18,0,90. O Hamilton foi apenas o nono, 1,18,245. A luta começou mesmo no Q2, a segunda fase da prova de classificação, quando o vento sossegou bastante. Aí o Verstappen virou um temporal, 1,16,922. Melhorou muito. No Hamilton, ainda em terceiro, 1,17,166. Para o Q3, ele mudou um pouco o carro. Estava saindo um pouco de frente para o gosto dele. Mas é um carro que eles ainda não conhecem tão bem. E ele admitiu claramente que ele entrou no Q3, temendo que a modificação não desse certo. Deu. Ele virou 1,16,741. Melhorou 425 milésimos do Q2 para o Q3. Não foi só ele. O Verstappen também melhorou. Ele virou 1,16,777. Melhorou 145 milésimos. Sim, é na faixa de milésimos. Entre os dois, 36 milésimos apenas. Olhando o resto do grid, a gente constata que esse sábado se resumiu à luta entre Hamilton e Verstappen. Até o Bottas, que de vez em quando consegue se intrometer, hoje foi apenas coadjuvante. Claro, tem muito, muito mérito no quarto lugar do Leclerc, no quinto do Ocon, no sétimo do Daniel Ricciardo e no décimo do Alonso. Mas o centro das atenções foi apenas entre esses dois pilotos. Vamos ver na corrida. Verstappen leva uma desvantagem. Vai largar no lado par, vai largar no lado que tem menos tração, menos borracha depositada no asfalto. Isso pode favorecer o Bottas, porque são mais de 600 metros da pole position até a freada da curva 1. O carro do Hamilton, que sim, ele mantiver a ponta, vai criar muito vácuo. Se o Bottas largar bem e encaixar no vácuo do Hamilton, ele não vai deixar espaço para o Verstappen manter o segundo lugar na entrada da curva 1. Ou, até antes, ele pode tomar essa posição. Mas, de qualquer maneira, a luta entre os dois, Hamilton e Verstappen, é o que vai prender todas as atenções nesse domingo. Eu fico por aqui e convido vocês para se juntarem a mim na live que eu vou fazer a partir das nove e meia da manhã. Muito obrigado por assistirem meus vídeos e pelo apoio que vocês têm me dado. Eu volto amanhã com análise da Correia. Até lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma